Então vai, ó, conta pro vô aqui, vem cá, conta pro vô aqui, vó, vem cá, vó, a vó vai falar tudo agora, vó, ó, conta pro vô o quanto essa casa é triste sem ele aqui. Ah lá, ela falou que aqui fica muito vazio sem você, e que ela tava morrendo de saudade. Será? É. Eu não vejo teste nenhum. Mas vai ter uns testes daqui a uns dias. Eu não vejo teste nenhum. Ela vai. Ah, eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Então. Vem cá. Deixa eu trabalhar pra depois, pra nós ligar outra vez. Não, mas, ó, eu quero, ó, 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 não, peraí, mas, ó, deixa eu falar pra vocês, quero fazer, eu quero fazer uma pergunta pra você e pra vó. Você é besta. É, não, não é besta, não é pergunta besta, é uma pergunta verdadeira, de coração. Vocês são amigos de longas datas. Então, depois que você viu a vó e a vó te viu, você foi dar um abraço nela? Você foi dar um abraço nela? Você foi? Não, né? Ah, eu nem lembro dessas coisas. É, não lembra dessas coisas, né? Porque eu fico descismado se eu encostar a pagada dela. Ô, vó, vem cá, vem cá, vó, vem cá. Não mexe o saco. Ô, vó, calma aí, amolece um pouquinho o coração, ó. E você, vó, foi, foi dar um abraço nela, vó? A gente perdeu o costume nela. Ah, então, peraí, ó, então agora, agora é uma hora. É, tarde de tarde. Não, peraí, depois, vem cá, vó, dá um abraço aqui, vó. Não, não abraço nela. Nossa, vó. Caiu, então, não pega, não pega o fio. Por favor. Ó, vó, vó, por favor. Não, vem cá, dá um abraço. Só pra agradecer o que aconteceu. A gente aprendeu bastante coisa. Ah, vó, vem cá, dá uma... Nós três, então, vem cá, nós três, ó, eu quero nós três, ó. Vem cá, me dá um abraço, vem cá, ó, vem cá. Fala lá, o vô veio, cadê você? Você não vem? Então, tá bom. Põe esse palito ali, ó. Não, não brinca, não. Agora é a hora do abraço, não do abraço. Não, mas, não, peraí, só põe ali. Põe ali pra gente abraçar. É, caiu, você toma... Porque você usa isso na mão, depois você fica brincando com isso. Agora não é hora disso. Dá um abraço nela, vem cá. Dá um abraço na vó, dá um abraço no vô. Calma, ó. Nós três, peraí, nós três somos uma família.